Eu sou Terezinha Guilhermina, sou atleta paralímpica, tenho deficiência visual chamada retinose pigmentar, sou de uma família de 12 irmãos, onde 5 são deficientes visuais e desses 5, 3 são atletas comigo. Eu sou velocista, faço prova de 100, 200 e 400 metros e vou contar um pouquinho da minha história. Eu descobri o meu talento de uma forma muito inusitada. Na escola, quando eu era criança, tinha uma menina que insistia em me embater e como eu enxergava muito pouco, só percebia a presença dela quando ela estava muito próxima, então para não apanhar eu corria. Acho que se eu tivesse encarado, teria me tornado uma lutadora de MMA, mas por isso eu só apanhei uma vez e corri, estou correndo até hoje. Esse foi o meu talento que Deus me deu para fugir dos problemas e para realizar ações, porque mais tarde, depois de ter concluído o segundo grau técnica em administração e não ter mercado de trabalho, eu descobri que na cidade onde eu morava, que é Betim, em Minas Gerais, a prefeitura ofereceu em um projeto de esporte o atletismo e a natação para pessoas com deficiência. E aí eu me inscrevi, no primeiro momento eu me inscrevi para natação, porque eu tinha maiô, mas a minha vontade era de correr, porém eu não tinha os tênis. E eu voltei para casa e falei com a minha irmã, a Vânia, na época ela era integrada doméstica, e ela tinha um par de tênis. Aí ela falou, eu te dou esse tênis e você pode começar então a correr. No dia seguinte eu comemorei e voltei para me inscrever já no atletismo. O treinador me mostrou uma distância de mais ou menos uns 5 quilômetros. E eu fui de carro e depois ele falou para mim, olha, o dia que você conseguir vir correndo até aqui você está bem. No primeiro momento eu corria, cansava e depois eu consegui correr várias vezes, mas eu tive alguns problemas entre eles. A minha tíbia inflamou muito porque eu pisava muito para fora, muito errado. E aí o meu tênis gastou também muito. E aí eu fui para o fisioterapia, e o fisioterapeuta brincava comigo e falava, Terezinha, se você não parar de correr a gente vai acabar tendo que amputar a sua perna. E eu falava, eu não vou parar de correr, primeiro vocês amputam, depois eu paro. E várias e várias vezes eu tive que me adaptar, coloquei esse tênis, o pé esquerdo no pé direito, E as pessoas olhavam para mim e falavam, além de cega é doida, além de cega é doida, porque não sabe nem calçar o sapato. E eu ia com meu tênis dentro das duas para tentar me adaptar, porque eu não tinha dinheiro para comprar outro tênis. Comecei assim, e aí eu falava, eu vou ser a melhor do mundo e essa história vai mudar. E foi o que aconteceu em uma competição mundial, eu sabia o resultado da marca que eu tinha que fazer para ser o recorde mundial, E o meu guia que corria comigo falou, Terezinha, a gente fez tanto. Então eu falei, isso é recorde mundial. E aí imediatamente quando eu ia comemorar, alguém gritou do lado de fora, um dos coordenadores, Terezinha, a gente acha que você bateu o recorde mundial, mas não comemora não, porque pode ser engano. Tamanho era o meu crédito. E aí eu peguei, não comemorei, depois fiquei sabendo, e depois disso foram mais de dez recordes mundiais batidos. E aprendi que o sonho vale a pena quando a gente sonha e está disposto a pagar o preço. Porque em vários momentos, esse sonho, pessoas disseram que não ia virar realidade nunca. E eu quero contar para vocês uma história, que é a história dessa medalha aqui, que foi a medalha dos 100 metros de Londres. Depois de ter levado um tombo, meu guia caiu na prova dos 400 na noite anterior. E essa prova tinha sido muito visada, foi reprisada várias vezes. E as pessoas ficavam com pena, né, porque a cega que caiu, etc. Então eu falo que foi o tombo mais famoso da minha carreira. E aí no dia seguinte eu tinha a prova dos 100 metros. E aí eles pensavam que eu não iria entrar com o meu guia, ou que eu não ia ter condição emocional para treinar, para entrar. E aí eu me preparei para a prova. Eu me preparei para dar o maior show da minha vida. Eu coloquei todos os princípios no meu cabelo, eu coloquei xuxinha, eu coloquei a minha venda mais colorida, mais brilhante, que era uma venda que eu tinha com várias lantejoulas. Ela era toda de lantejoula colorida. Vendas parecidas com essas, assim, ó. E aí, essa é uma das minhas marcas, e aí as pessoas olhavam para mim e falavam ou ela está doida ou ela está bem, mas ninguém tentou me impedir. E não me impediram. Eu consegui fazer os 100 metros em 12.01 e foi o recorde mundial que me deu a oportunidade de estar no livro do Guinness Book 2013-2014 como atleta cega mais rápida do mundo. E foi a minha maior conquista, sem dúvida, na minha carreira. E aquela menina que sonhava desde pequena em ser a melhor do mundo se tornou a melhor do mundo. Depois de vários anos lutando, a vitória veio. Correndo, a vitória veio. E eu tenho para dizer para vocês, para cada uma de vocês, para cada pessoa que vai estar ouvindo, é que, seja qual for o tamanho do seu sonho, seja qual for a cor do seu sonho, cabe a você realizá-lo, porque o sonho é seu, a vida é sua, a história é sua. Quem vai ser o protagonista, seja o mocinho, o bandido, o herói, ou o derrotado, vai ser você. Então, em algum momento, eu quero estar do outro lado do vídeo assistindo você contar a sua história. E, se for através do esporte ou não, você pode, sim, ser vitorioso e realizar todo o seu sonho. E um convite a cada um de vocês, faça esporte. Um convite, uma sugestão, uma opinião. Esporte não dá só medalha, não. Ele traz amigos, ele te oportuniza a conhecer pessoas, conhecer lugares, te oportuniza a dizer para aquela pessoa do outro lado do espelho todos os dias. Eu te amo e você vale a pena. Por isso, eu vou caminhar, vou correr, vou jogar, vou lutar, vou nadar, seja qual for o esporte que você escolheu, eu estou do lado de cá, torcendo para que essa pessoa do outro lado do espelho, quando você olhar, realmente entenda o que você está fazendo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Faça esporte, porque esporte é mais do que vida. Esporte é uma declaração de amor. Eu me declaro todos os dias. Que você também se declare. Um beijo no coração.